Olá meus amores, tudo bem com você? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço as minhas sobrancelhas Que eu postei uma fotinha lá no meu Instagram Ou eu vou estar fazendo vídeo pra vocês hoje Vem comigo Tchau 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 Facinho de fazer, né? Gostaram? Fica super bacana Tira todas as falhas Vocês viram, né? Que a minha sobrancelha é bem falhadinha Aqui, assim, principalmente E aqui no comecinho Aqui no começo, gente, uma dica Eu nunca passo o pincel quando eu acabei de passar no delineador Eu sempre limpo o pincel aqui Porque assim não fica muito carregado Eu gosto de começar passando aqui nas laterais Que é onde fica mais pretinho Mais escurinho, mais marrom, na verdade, né? Bom, então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostarem, deixe seu joinha Se inscreve no meu canal Que é no Elan de Santos Me sigam nas redes sociais Que é o Instagram A minha página do Facebook E o blog São todos dicas e trocas da Luininha E eu espero vocês lá, gente Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí embaixo no box de informação E todos esses produtos que eu usei Vocês encontram todos lá na Deep Makeup Então por hoje é só, gente Beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau